Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receitinha de hoje é rápida, rápida e deliciosa. Vou fazer uma torta de bauru. Espero que gostem. Então, já deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Vamos lá! Aqui no liquidificador eu vou colocar 2 xícaras de chá de leite, a minha xícara é de 250 ml, meia xícara de chá de óleo, 3 ovos, mas antes de acrescentar os ovos eu vou tirar as películas, meia colher de chá de sal e uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa bem cheia. Tampar e bater por 2 minutos. Prontinho! Vou acrescentar 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa bem cheias e uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. Tampar e bater por 1 minuto. Agora eu jogo rápido. Vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou ligar e desligar o liquidificador. Coisa de segundos. Só mesmo para misturar. Prontinho! Agora é só montar a torta. For montada e enfarinhada, vou colocar metade da massa no fundo da forma. E colocar o recheio. 350 gramas de presunto ralado. Pode ser fatiado. É que eu compro de peça, você é mais em conta. 350 gramas de mussarela. Dois tomates em rodelas. E orégano. Orégano é a gosto. Orégano é a gosto, mas eu usei uma colher de chá. E não precisa colocar sal no tomate, porque a mussarela e o presunto já contêm bastante sal. Agora é só cobrir com o restante da massa. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto e falo para vocês quanto tempo que ficou no forno. Ficou pronta e ficou 40 minutos no forno. Vou esperar estirar um pouquinho e já volto servindo vocês. Ficou pronta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto